Bom dia, meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos bem-vindos, eu sei que tem inscrito novo chegando, fiquem à vontade, tá bom? O vídeo de hoje é uma novidade aqui na cozinha, tá? É uma novidade simples, mas que eu gosto de compartilhar tudo com vocês, né? Vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês agora. Esse é o meu fogão de quatro bocas, aí minha sobrinha ganhou um de cinco bocas e eu comprei dela, então eu vou pegar ele pra ver se vai dar aqui, né? Porque se não der, tem que cortar, chamar alguém pra cortar, né? O encaixe e ver se vai encaixar o de cinco aí, tá bom? Gente, eu esqueci, esqueci que eu tava gravando pra vocês, ó, eu tô dando uma geral aqui, é, eu acho que a pessoa que tinha esse fogão nunca limpou, gente, isso aqui a gente se limpa, pelo menos uma vez, ó, no mês, entendeu? Pelo menos isso, olha só, olha os bolinhos que eu tirei, olha a sujeira, isso é gordura, ó, ó, tá vendo aqui, ó? Gordura, ó, é, falta de higiene, eu vou limpar isso aqui, ó, você limpa, você levanta seu cotope e limpa uma vez, é, no mês, sabe? Pra tirar essa gordura aqui, ó, tá? Eu vou limpar e depois eu viro e mostro pra vocês, tá bom? Gente, é porque eu limpo, meu, ó, e junta sujeira, imagina essa aqui que não limpava o estado que tava lá, né? Mas o marido tá tirando aqui, ó, pra gente medir e cortar, que eu acho que vai ter que cortar mais um pouco aqui. E a gente, é porque eu limpo isso aqui, ó, limpa ali, ó, lembra que eu botei papel, limpei, perdi, nossa, esse fogão. O daqui, ó, já tá limpo, aí eu vou limpar ali pra gente medir. A gente mediu aqui, ó, vai precisar cortar esse pouquinho aqui, ó, e lá do outro lado também. Aí tem que cortar um pouquinho daquela madeira lá, eu acho. Senão não vai encaixar, né? Então, simbola. Senão não vai encaixar, né? A parte lá já cortou, ó, aí vai ter que tirar aquela parte da madeira lá, ó, senão não vai encaixar, nem que eu tô vendo. Entendeu? Aí vai cortar esse pedacinho aqui, mas faz uma poeira, mandada por Deus. Gente, é poeira, e é porque o amor disse, não, não vai fazer poeira, não. Pouquinha, pouquinho, pouquinho, ó, a gente amenizou aqui o pó, a areia tá tirando ali da bancada, aí vai ter que serrar ali, ó, como eu falei. Deixa eu mostrar aqui, ó, deixa eu mostrar aqui devagar, ó, vai ter que abrir aqui, ó, a madeira e lá um pouco, ó, pra poder encaixar, senão não encaixa. Gente, a parte mais difícil, ó, a madeira, ó, a madeira, ó, a madeira, ó, o trabalho que tá dando pra tirar. Tá, gente, que o negócio não é fácil não, ó, mas tá indo. Tá terminando aqui. Terminou esse lado aqui, ó, aí tem que ir dar uma raspadinha ali, e eu acho que aqui vai ter que tirar também, não vai ter como colocar, né, porque pega. Mas, pelo menos, pelo menos aquela parte ali já tá indo pro final. É esperando ele fazer o teste, o primeiro teste, gente, pra ver se vai, deixa eu ajudar aqui, se vai dar certo, se vai ter que cavar mais. Certinho, olha. Caraca, ó, só, topzinho, depois, agora é só limpar mesmo e encaixar o gás. Peraí, ele é assim, ó, tá vendo? Só aquela parte lá que tava suja, feia, mas ele é bonito, tá novo, e é da mesma marca do meu, ó, tá vendo? Gente, que coisa mais linda. Vou ligar essa daqui, porque as outras a gente vai, ó, entendeu? Tem que ver, porque essas aqui não tá ligando, se alguém souber, tá? Fala aí o que que pode ser, tá bom? Não tá ligando no automático, mas essa da ali tá. E as tampas dele eram essas aqui, ó, ó, como tava. Aí eu tinha comprado essas pro meu cooktop e pro outro, não deu, mas serviu nesse. Olha que bacana. Aí vai ficar assim, ó. Em breve a gente quer mudar isso aqui, né? Ficou assim, ficou linda. Virar aqui a câmera e falar com vocês. Então, meus amores, deixa eu falar com vocês. Esse fogão eu comprei usado, né? É, minha sobrinha ganhou, marido da minha sobrinha ganhou ele. E eles não usam cooktop porque dizem que gastam muito gás. Eu não acho, né? Então, eu comprei ele. O valor que eu paguei por ele foi 200 reais. Mas tá ótimo, porque um desses é 400, 500, 600 pra cima, né? Então, tá ótimo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo, docinho. Até o próximo vídeo. Tchau.